Ô, preste atenção, porque esse mês é um mês especial, é mês das mães, e na vantajosa você tem qualidade com o melhor preço. Olha só essas blusas aqui, são blusas em moletom, blusas lindas, 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 fechadas, uma blusa dessas aqui, ó, uma blusa especial, que você não passa frio de jeito absolutamente nenhum, viu, amigo? Pode pôr por cima da camisa, ou de repente se tiver um friozão maior ainda, você coloca ela por baixo, ah, você esquece, aí não tem frio que resista, viu? Cores diferenciadas, cores especiais, na vantajosa custava R$ 79,00 cada blusa dessas, tá por R$ 59,90, e estas aqui, ó, são as jaquetas em que você pode transformá-la, não só, preste atenção, porque ela é forrada aqui, ó, uma jaquetona linda, 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 forrada, deixa eu tirar esse danado escabide aqui, pra eu poder mostrar pra você, o capuz também é forrado, tá, ó? O mesmo tecido que tem aqui dentro, tem aqui no capuz também, pra ficar com a orelha quentinha, 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 tranquilinho, gostosinho, tá? E ainda tem mais, ó, você pode tirar tanto o capuz, usar a jaqueta sem o capuz, quanto você pode tirar também a manga, sim, a manga também, as mangas saem também, tá? E aí você pode usar a chamada 2 em 1, a blusa 2 em 1, como ou jaqueta, ou como colete, você é quem escolhe o lado que você vai usar. Quanto é que custa cada uma dessas aqui, Camargo? Quanto é que custa uma dessas aqui? Você sabe quanto é que custa? Apenas R$ 99,90. De R$ 159, tá por R$ 99,90. Opções de cores variadas pra você, tá? Preste atenção nesses edredons e cobertores. Você tem tanto o edredom quanto o cobertor, com preço diferente. Esse barulho que fez aqui, ó, foi porque o Tonte chegou com o microfone aqui perto. Aí, ó, aí eu peguei o plástico, ó, fez esse barulho, né? E aí, jaguara, parece que nunca trabalhou em televisão. Aí você tem aqui, ó, um baita de um cobertor, de um edredom desses e um cobertor lindo. O cobertor ou edredom, você paga R$ 159,00. De R$ 198,00 por R$ 159,00 ou R$ 10,00 de R$ 15,90, ó. Pode ser as... Presta atenção aqui, porque esse cartão é um cartão diferenciado, tá? Pedi pro seu José fazer um grandão aqui pra mim, ó, pra eu poder mostrar pra você. É um cartão com a bandeira Senf, pra que você tenha mais facilidade e mais agilidade na hora de fazer o seu cartão aqui na Vantajosa. Não é demorado igual nos bancos por aí, não, tá? Você faz o seu cartão e pode comprar tudo, tudo, tudo em 10 vezes. Ah, Camargo, eu prefiro comprar no carnezinho, ó, aqui. Carnezinho da Vantajosa, que também é rápido e fácil pra você fazer. Tanto no cartão Senf, quanto no carnê. E pode preencher o meu cupom pra participar do sorteio que eu vou fazer ao vivo no programa pra você. Cinco pessoas eu vou sortear, cada uma vai ganhar R$ 1.000 em mercadorias da Vantajosa. Não esquece que ainda tem aqui, ó, o cobertor. Esse cobertor aqui é um cobertor diferenciado, tá? É um cobertor casal, grandão, bonitão, a manta em microfibra, na verdade, né? Eu falo cobertor porque ele é quentinho, ele é gostoso. Ele é, ó, ó o tamanho do nada, hã? Você vai chegar na Vantajosa e pagar R$ 39,90 cada, tá? Só R$ 39,90, você vai ver. Qualidade com o melhor preço esperando por você. Venha você também pra Vantajosa. Tudo que você quiser, você compra no cartão em até 10 pagamentos. No cartão ou no crediário facilitado também, tá? Vale a pena. Vale a pena.